Gente, daqui a pouquinho vai ser a estreia do filme mais esperado do ano, a história completa do Bispo Edir Macedo, o filme Nada a Perder. Ainda está fechado, está bem cedo, mas já tem gente chegando. Olha só, essa mulher é bancária, ela é espiritualista, ela tem uma história muito bacana, porque às vezes as pessoas pensam que esse é um filme religioso, que vai falar de religião, mas quem já leu a sinopse, quem já leu sobre o filme, sabe que não é nada disso e está gerando muita comoção. E me diz uma coisa, por que você veio assistir esse filme? Você é a primeira pessoa a chegar aqui e está bem cedo ainda. Estou disposta a conhecer a história e me aprofundar para conhecer e não julgar igual todo mundo faz. Como é que está na expectativa? A expectativa sua é muito grande, porque nem abriu o cinema ainda e você já está aqui. Minha expectativa é muito grande, Jaqueline, justamente por, igual eu te disse, eu sou uma pessoa espiritualista, eu respeito todas as religiões e eu não sabia, não tinha me atentado a saber sobre o Bispo Edir Macedo. Só que agora tem uma fã do Bispo Edir Macedo, é a dona Amália, né? A senhora já acompanha ele há muito tempo. Trinta anos. Há trinta anos eu acompanho. E a senhora é a segunda pessoa a chegar aqui no cinema. Por que essa vontade de ver o filme? É porque eu estou com sede de assistir esse filme, porque ele é verdadeiro. Está só chegando, gente. Como é que está a expectativa? Ah, muito grande, porque ele é um homem muito sábio, né? É um entendedor da palavra, então a gente aprende muito com ele. E esse filme, com certeza, vai superar todos os outros. Muitos não gostam por estar enganado sobre ele. Ouvindo de terceiros. Isso. Normalmente é isso, né? Pega a opinião dos outros e não faz a sua própria. Falam mal de uma pessoa que não conhece. Isso. Você acha que esse filme veio para calar a boca de todo mundo? Ah, com certeza. Pela alegria, já vi que veio ver o filme do Bispo. Sim, ansiosos, logo, logo aguardando já para entrar. Vem cá, amanhã, uma semana corrida aí, parou tudo para vir ver. É um dia muito aguardado, né? Então é uma hora que a gente está em extrema expectativa já para esse evento. Então, só aguardando agora já poder liberar a entrada para a gente estar assistindo e prestigiando esse filme. Sou empresária, eu larguei tudo para estar aqui hoje cedo, né? Porque nossa sessão é cedo. Pois é. É cedo e já vai começar. Eu vou ficar por aqui, mas já já eu volto ao vivo para falar dessa expectativa, porque o filme Nada a Perder está sendo aí aguardado ansiosamente por essa multidão de pessoas. E o filme já vai começar. Eu vou tentar assistir um pouquinho, mas já já a gente volta ao vivo aqui do cinema. E o filme já vai começar.